A pergunta é, nós estamos seguindo as leis de Deus? É uma pergunta, cada um tem que ter a própria resposta. Nós estamos nos esforçando para praticar essas leis de Deus? E as leis de Deus, ela consiste a moral que o Cristo trouxe para nós. Então, para nós começarmos esse dia de cura, porque na verdade todos os dias nós recebemos, mas hoje em específico, que é um dia destinado para isso, nós precisamos fazer essas reflexões, nós precisamos compreender a mensagem que o Cristo trouxe, quando ele dizia assim, a sua fé te curou. O que nós vamos aprender com isso? Era Jesus falando, a sua fé te curou. Quer dizer que nós temos que prestar atenção na nossa fé. Nós temos que começar a entender se nós realmente temos fé, se é uma fé que acredita que nós somos merecedores dessa cura. Jesus tinha outro ditado, que ele disse assim, bata a porta e a porta vos abrirá. Quer dizer, Jesus estava dizendo para nós, procure, vá em busca, não se acomode, não sente, não espere na sua casa, porque a cura não vai chegar na sua casa. Seja ela a cura espiritual, como hoje aqui, ou seja a cura pela ciência de você buscar um hospital. Se nós estivermos doente em nossas casas, esperando que o médico vá até lá, não vai. Nós vamos morrer lá dentro de casa. Então, Jesus está dizendo, bata a porta e a porta vos abrirá. Procure auxílio, procure. Mas para nós procurar auxílio, nós precisamos nos conhecer. Qual é a necessidade que eu tenho? O que é que está me incomodando? E em cima dessa informação, eu vou buscar o auxílio que eu preciso. Para que eu alcance a saúde espiritual e a saúde física, que são indispensáveis para eu cumprir a minha jornada aqui, de espírito, trabalhando para a minha progressão, para chegar nessa iluminação, ou na felicidade que nós tanto buscamos. Mas ela passa por nós. E ela não passa por nós, do coletivo. Ela passa pelo eu, pelo meu indivíduo. Porque nós estamos aqui em 25 ou 30 pessoas hoje, e nós não vamos evoluir todos juntos. Não é se eu fizer a minha evolução, eu vou beneficiar. Ou se você fizer a tua, você vai me beneficiar. Não, é individual. Cada um tem que fazer a sua. Então, é uma responsabilidade que eu tenho que me preocupar com os meus afazeres do dia a dia. Como que eu estou agindo lá fora? Porque aqui dentro é uma beleza, né? A gente conversa, a gente abraça, e a gente é amigo. A gente fica muito feliz de reencontrar as pessoas a quem a gente conhece, a gente vê de tempos em tempos. Mas e lá fora, no trânsito? Como que nós nos comportamos lá? Porque isso é entre eu e Deus. Então, não é nós. Como é que nós estamos nos comportando lá fora? Não importa. Alguns de nós aqui são exemplos, e outros de nós não são exemplos lá fora. Mas é entre eu e Deus. Como que eu estou me comportando? Se eu passar a me conhecer, e saber o que eu estou fazendo, e como estou fazendo, as minhas atitudes do dia a dia, vai evitar que eu fique doente. A lição, a leitura inicial falou, azedume. O azedume provoca doenças. E como que nós vamos lidar? Se nós temos a consciência de que esse azedume que lhe se refere, esse mau humor, essa raiva, esse egoísmo, se isso gera doença, porque é que eu vou continuar. Alimentando esses... Lógico, somos espíritos em evolução, estamos num estágio que é normal, nós sermos azedos, é normal sermos egoísta, porque os vícios ainda estão em nós, mas nós estamos recebendo informação de que é importante para cada um de nós, nós fazermos uma mudança, mudar esse homem velho para o homem novo. porque nós temos consciência que o que provoca as doenças são essas atitudes negativas. Então, compete a cada um de nós de nós trabalharmos e tentarmos fazer essa mudança. De todos os casos que nós temos de curas de Jesus, nós observamos que há casos que os necessitados procuraram a Jesus. Há casos que Jesus procurou. E há casos que Jesus não sabia. Então, o primeiro é esse aqui. Pela compaixão. Ele viu o cego e foi à sua procura. A iniciativa veio da sua compaixão. Quer dizer, a compaixão de Jesus. Já deixa uma mensagem para nós. É necessário termos compaixão com a dor do semelhante. Porque Jesus, sendo o Espírito que foi como encarnado, porque Ele continua sendo até hoje o Espírito mais perfeito que nós temos conhecimento, que pisou já nesse planeta Terra, foi Jesus. Ele tomava de compaixão, Ele se interessa pelo cego de nascença. Ele vai em busca do cego. Então, Jesus caminha quando viu que o homem tinha nascido cego. e Ele vê a glória de Deus que se mostra no cego. Jesus compreendia. Jesus conseguia fazer essa leitura. Ele viu o cego de nascença. Mas, por que Ele é cego? Para que Deus mostrasse o poder de Jesus. Para que as pessoas tivessem confiança em Jesus. Então, Ele se mostra que era a glória de Deus se apresentando para Jesus. Mas, os apóstolos que são como nós, os discípulos, perguntaram Mestre, por que este homem nasceu cego? Uma pergunta. Muito interessante, por sinal. A segunda. Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais deles? Então, nós fazemos essas perguntas. Se nós vemos alguém em certa dificuldade ou em deficiência, por que ele está deficiente? Por que ele está assim? Por que ele está doente? Por que ele tem essa doença terminal? Por que ele tem essa doença incurável? E a gente vai enchendo de perguntas. E Jesus diz, nem pelos pecados dele, nem pelos pecados do pai dele. Mas, sim, ele dizia, ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem pelos pecados dos pais. É cego para o poder de Deus se mostre nele. Então, Jesus foi lá e restituiu a visão desse cego de nascença, porque era para mostrar o poder de Deus através desse cego. Então, porque nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, sabemos que tivemos outras vidas, sabemos que o espírito é imortal, então, nós estamos capacitados como juízes para julgar todos os casos que nós vemos pela rua. Você está numa cadeira de rodas, fez alguma coisa, usou as pernas mal. Quer dizer, nós exageramos nos nossos julgamentos, né? Aqui, Jesus mostra, claro, que não, talvez, talvez, ou talvez, deixa muitas possibilidades que nós não sabemos a resposta, ou talvez ele esteja cego, nesse caso, Jesus foi claro, era para que o poder de Deus se manifestasse. Agora, no nosso dia a dia, nós não podemos sair por aí julgando as pessoas que vemos, ah, está sim por causa disso, está sim por causa daquilo, nós não sabemos. Então, nós não somos juízes, só Deus é juiz, só Deus conhece a causa de cada um. Mas, pela compaixão de Jesus, ele foi lá e reinstituiu a visão. Então, nós temos aqui um caso de que o cego não procurou por Jesus. Mas, Jesus o encontrou porque estava pré-determinado, porque o poder de Deus tinha que se manifestar através do cego para os apóstolos que continuariam depois, o apostolado, depois que Cristo se fosse, e Cristo sabia que seu dia já estava marcado. Então, esse é um caso de cura de Jesus, sem que o necessitado tenha procurado Jesus. Diversas curas foram operadas por Jesus. Cegos, surdos, leprosos, obsidiados, ressurreição, ou seja, pessoas enfermas do corpo e da alma. Sem dúvida alguma, Jesus foi o maior curador do corpo e do espírito que já conhecemos neste planeta. Pois ele foi capaz de nos mostrar a cura através da fé. Jesus sempre dizia tua fé tem por outro. Bom, nesse caso, o surdo pediu para que ele a restituísse, para que ele pudesse ouvir novamente. O cego, esse, pelo menos, de nascença, não pediu, mas o cego, o Bartimeu pediu, não só pediu, como implorou, como gritava à beira do caminho. Filho de Davi, se queres, pode me restituir a visão, que era o cego Bartimeu. Bartimeu. E Jesus, vendo aquilo, os amigos falando para ele, olha, calma-se, pelo amor de Deus, está fazendo todo mundo passar vergonha. É como alguém dentro do nosso grupo fala mais, vai chamar atenção, vamos passar vergonha. E Jesus, não, deixa que ele venha até mim. E o Bartimeu foi até Jesus e Jesus perguntou para ele, o que é que você quer? Eu quero ver. Então, veja. e ele teve a sua visão restituída. Naquela época, os cegos viviam de, os inimigos já viviam de doações, alguém que, por compaixão, dava uma moedinha para ele comer. E para ser identificado como pessoas merecedoras ou necessitadas dessa doação, ele usava uma capa. E quando Jesus chamou, Bartimeu, vem aqui, ele tira a capa e joga, porque ele já reconheceu a fé dele, demonstrou que ele já não precisava mais pedir esmola, porque Jesus havia chamado ele. Ele joga a capa, Jesus restituía a sua visão e ele segue Jesus. Então, esse, o Bartimeu, é um exemplo de que pediu a Jesus. O de nascença não pediu. Ele foi necessário a presença dele ali para que Deus demonstrasse o seu poder. O Bartimeu pediu para a restituição. O surdo pediu para restituir a sua audição. Os leprosos pediram a Jesus. Os dez leprosos disseram, se quiseres, podem nos curar. Então, eles reconheciam que se Jesus quisesse, por que se Jesus quisesse? Será que Jesus não queria curar a todos naquela ocasião? Mas aí entra um detalhe que nós só compreendemos com o Espiritismo. não era se Jesus quisesse, na opinião nossa, se Jesus quisesse. Mas era a necessidade e a importância daquela moléstia para cada um. Nem todos eram merecedores, entre aspas, no sentido de que ficassem livres da doença. Porque, para muitos, poderia ser uma expiação que era a libertação do Espírito. Era através daquela expiação. então, eles diziam, se quiseres, porque ali em todos era possível, nos dias atuais, no dia de hoje, que nós buscamos pela cura, por alguma enfermidade, através da mediunidade, dos médios que trabalham, não, água não, água não, água não, água não, os médios que trabalham na parte de cura, eles vão fazer o trabalho deles que lhes cabe. Quer dizer, eles já vêm fazendo esse trabalho há longo tempo para estarem preparados para hoje. Porque se eles não estivessem trabalhando, se não estivessem pureza no coração já, não estivessem esse caminho, não que tenham o coração totalmente puro, porque não é esse o ponto, mas que estejam trabalhando para ter pureza no coração, para poder dar o melhor que tenha no seu coração, para auxiliar na cura daquele que busca. mas aquele que busca também tem que ter o seu merecimento, merecimento no sentido de que talvez a doença seja melhor para você neste momento. Então é nesse aspecto que eles diziam para Jesus, se quiseres pode desmeditar. E Jesus disse, fique limpo, e os dez ficaram, nove se foram e um vou proagredecer. Mas não foram dez que eu curei, né? Aí Jesus diz, vai e mostra na sinagoga, para aquele único que voltou a agradecer. Então, nesse caso, os leprosos também pediram para Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus. É isso que a mensagem quer dizer, a importância e a necessidade de nós irmos ao encontro de Jesus. Então, nós estamos com alguma deficiência física, alguma doença, algum mal que nos atrapalha, e nós estamos buscando aqui hoje o atendimento. Esse é o primeiro passo. mas nós não podemos nos esquecer que a cirurgia espiritual de hoje é só o início do trabalho. Nós precisamos do medicamento todo dia. Todo dia tem que ter medicamento. E qual é esse medicamento? Evangelho de Jesus. Os valores morais diariamente. Nós temos que nos esforçarmos. Nos esforçarmos porque nós não estamos num estágio que diz, ok, a partir de hoje eu vou praticar só a moral. Nós não estamos nesse estágio. Mas nós estamos num estágio de conhecimento intelectual que nós dizemos a partir de hoje eu vou me esforçar. Cada vez que eu falhar eu vou recomeçar novamente. Esse é o nosso estágio. Assim não fica muita responsabilidade porque senão se eu saio daqui eu acabei de falar do trânsito mas eu saio daqui e tenho um problema ali eu já vou xingar. Mas você acabou de falar do trânsito e você mesmo não está praticando ok, falha minha pode recomeçar. No próximo sinal eu vou tentar não discutir no trânsito. Porque eu sou imperfeito. Eu não sou o exemplo. O exemplo era Jesus. Nós somos espíritos em evolução. Nós temos essa possibilidade de nos trabalhar de nos conhecer e de saber que sim nós podemos cometer falhas. Nós cometemos falhas. Nós somos espíritos imperfeitos. Por isso nos é liberado a cometer as falhas. Mas nos é pedido a reflexão no sentido de nos esforçarmos para não repetirmos essa falha. Esse é o nosso objetivo. Bom, as curas de Jesus naquela época todas que ele tenha promovido eram tidas como milagre. Continuavam sendo como milagre. É um milagre. Você restituir mesmo a ressurreição de Lázaro. Ele já estava morto há quatro dias e Jesus vem e restitui a sua vida. É um milagre. Não, não era. Lázaro sofria de uma doença. Nós sabemos o Espiritismo nos deixa isso muito claro. E Jesus sabia quando as irmãs de Lázaro que era uma família amiga de Jesus além da pregação de Jesus eles eram amigos de Jesus eram próximos. As irmãs de Lázaro procuram Jesus e dizem Olha, ele morreu. Não, ele não está morto Jesus falou. Não, já faz quatro dias já está até fedendo já tem feridas já há quatro dias ninguém vive quatro dias numa situação como essa. Dizem Não, ele só está dormindo. Foi lá todos nós conhecemos a passagem Lázaro levanta e sai. Mas antes dele dizer levanta e sai ele pediu para os outros tirar a pedra do caminho. Isso simboliza que nós precisamos do auxílio dos outros. Nós precisamos de algumas pessoas que às vezes tirem as pedras dos nossos caminhos porque o Lázaro não conseguiria sair daquela caverna com uma pedra na frente que era o estúmulo da época ele não conseguiria sozinho mover aquela pedra mas Jesus pede as pessoas que estavam acompanhando removam a pedra removeram a pedra. Isso simboliza que nós precisamos dos outros para que nos ajudem remova a pedra para que eu possa sair para que eu possa caminhar remova a minha doença para que eu possa continuar esse trabalho que eu tenho o compromisso de fazer. Então vai nos colocando em uma posição de peraí eu não sou assim tão importante eu não sou a última bolacha do pacote a última cocada eu não sou o último pão de queijo dos mineiros eu me coloco em uma situação de humildade. eu sou uma pessoa comum necessitado como todos os outros não sou melhor que ninguém não sou pior que ninguém eu sou igual somos todos irmãos e irmãs. Então quando eu me coloco nessa posição de humildade eu sei que eu preciso de auxílio e assim auxiliar tirando a pedra e Jesus falou para Lázaro levanta e sai quer dizer nós temos que levantar e caminhar carregar nossa cruz nós não encontramos no evangelho nenhuma passagem que diga fique sentado fique esperando deixe que seu companheiro vai trabalhar e a cesta básica vai chegar na sua casa essa informação não é do evangelho então se nós seguimos o evangelho nós temos que levantar e ir é a ação nós temos que fazer a nossa parte para alcançar aquilo que nós desejamos qualquer coisa que nós desejamos nós podemos alcançar nós temos capacidade porque Jesus disse vocês podem fazer o que eu faço e muito mais e aí nós temos quantos exemplos de médiums de cura espalhado pelo mundo promovendo cura tenho certeza que cada um de nós aqui tem um exemplo eu tenho três na minha casa eu mesmo quando eu nasci eu fiquei dois anos internados em um hospital e não se achava o problema eu não conseguia me alimentar me alimentava mas não surtia efeito e depois de dois anos os médicos falaram para o meu pai para a minha mãe ela pode pegar ele e levar para casa para eu morrer em casa porque a ciência em 1962 eu nasci em 1960 a ciência não tinha resposta para o problema físico que eu tinha e eles falaram assim olha, leva para casa para eu morrer em casa e nós morávamos lá em Pato Branco que vocês já ouviram falar né Pato Branco né então nós morávamos na cidade em Pato Branco mas não era na cidade a cidade é muito bonita mas era fora da cidade era no sítio e meu pai me levou para casa porque eu tinha esse problema e os médicos não tinham o que fazer aí a vizinhança falou assim ah, mas leva ali no curandor todo mundo sabe curandor são os médios de hoje mas em 1960 ainda em alguns lugares você está o nome de curandor benzeteira benzeteira curandor ah, leva ali no curandor ele ajuda tanta gente pode ser que ele ajude seu filho meu pai e minha mãe não pensaram duas vezes porque um pai que ama uma mãe que ama eles fazem o que está no alcance muito mais para os seus filhos me levar no curandor e o curandor muito tranquilo vai morrer não só dá essa garrafada para ele daqui 45 dias você volta a buscar mais uma garrafa uma colher de manhã uma de tarde o medicamento que o curandor preparou e ainda ele explicou para o meu pai o problema do seu filho é que ele não tem água suficiente no organismo então tudo que ele come não funciona porque a água que ele tem é insuficiente ainda ele deu o diagnóstico não tomei a garrafada lá quer dizer, meus pais me deram porque com dois anos eu não ia tomar meus pais me deram o medicamento e eu melhorei era um problema de falta o médium já sabia porque o médium tinha assistência provavelmente de um médico espiritual que tinha um conhecimento mas que foi necessária a intervenção do meu pai e da minha mãe de pegar sair de casa e ir na casa do curandor se nós ficarmos em casa esperando que o curandor ou que hoje o médium de cura passe lá em casa talvez eu vá morrer dessa enfermidade porque eu não estou fazendo a minha parte então a importância de nós irmos em busca irmos a um encontro das possibilidades que forem oferecidas sejam elas espirituais e da ciência porque os curandores os médiums de cura eles têm por hábito os que são confiáveis os que são sérios eles têm por hábito a nos recomendar que nós façamos o trabalho espiritual mas que não deixamos o trabalho da ciência para que fique bem claro a importância da ciência porque a ciência vem de Deus e a espiritualidade vem de Deus mas temos que seguir a orientação médica aquilo que os médicos nos orientam e depois disso nós podemos buscar ajuda espiritual mas devemos buscar porque nós somos matéria e somos espírito e normalmente as doenças como ele diz vem de longas jornadas anteriores nos acompanha de muito tempo e eu trago também a cura da mulher enferma por perda de sangue que ela sofria por 12 anos havia gastado todos os seus recursos e nada resolvia o seu problema quando ela soube que Jesus passava pela cidade ela disse ele vai me curar ela disse para ela mesmo ela sai de sua casa e vai aonde Jesus está passando a multidão que rodeava Jesus e ela vai toca nas vestes de Jesus toca na barra que é justamente a barra que Moisés recebeu a orientação que fosse de cor azul porque ali estavam as leis de Deus então ela sabia dessa conexão com Deus ela tinha que tocar nas vestes de Jesus e quando ela toca nas vestes de Jesus ela é curada instantaneamente Jesus não sabia ou pelo menos não havia deixado claro uma mulher que sofre de morragia vai vir me procurar não houve essa houve a ação da mulher que a sua fé levou e se eu conseguir tocá-lo ele vai me curar então lá vai o encontro de Jesus ela toca nas vestes ela recebe essa cura mas Jesus percebeu imediato ele diz alguém me tocou aí os apóstolos pera aí alguém me tocou está todo mundo se espremendo empurrando pra cá está lá e lógico que alguém me tocou alguém me tocou e saiu virtude de mim ele reconhecia que havia saído as virtudes que eram necessárias para a cura daquela mulher mais um ensinamento se o médium de cura não estiver trabalhando as suas virtudes ele não vai ter o que oferecer Jesus tinha essas virtudes muito bem desenvolvidas e ele podia apenas num toque das suas vestes ele poderia auxiliar como ele auxiliou então essa aqui é um exemplo de que a mulher procura por Jesus o escravo o cego de nascença não procurou a mulher com perda de sangue procurou Jesus então são casos diferentes Jesus não saia curando a todos assim aleatoriamente de qualquer jeito tinha um ensinamento tinha um propósito que Jesus usava para isso então essa mulher automaticamente ela recebeu o benefício da cura aí vem as perguntas que nós faríamos né por que essa mulher sofria uma hemorragia a primeira pergunta por que ela tinha esse problema bom e nós já vimos que ela gastou todos os seus recursos com os médicos da época para resolver esse problema mas não tinha tido sucesso a outra pergunta será que essa mulher talvez eu pus em vermelho porque esse talvez é para nós não formarmos uma opinião própria né talvez no seu passado em desrespeito às leis divinas praticou algum ato que nesta encarnação desencadeou esse sangramento é uma possibilidade as nossas as consequências que o nosso corpo físico sofram hoje são consequências trazidas pelo nosso espírito então é é provável é possível que nós tenhamos doenças hoje que estão ligadas com nossas vidas passadas que não são dessa vida ou poderíamos afirmar como nós vamos ver um pouquinho mais na frente Emmanuel dizendo que 90% ou a maioria então a maioria 90% das nossas doenças estão ligadas com o nosso passado com as vidas anteriores que nós tivemos porque hoje nós já estamos um pouco mais equilibrados do que nós éramos nós já não estamos cometendo tanto desatinos como cometíamos antes tanto que domingo de manhã de sol nós estamos aqui em busca de esclarecimento no passado é bom nem saber o que nós estamos fazendo né que não e aí mais uma pergunta seria uma enfermidade de expiação pode ser porque nem tudo o que nós passamos nem todas as dificuldades que nós passamos é resgate tem dificuldades que nós passamos que é preparando o nosso espírito para uma próxima encarnação estarmos com força necessária para desenvolvermos uma outra tarefa então pode ser uma expiação uma espécie de prova para nós trabalharmos para nos prepararmos para uma outra tarefa quando nós vamos contratar um trabalhador a gente espera que esse trabalhador esteja preparado para esta função seja ela qual for assim é o espírito o espírito pode estar passando por essa expiação né para se preparar para uma próxima encarnação mas fica ou talvez pode ser que ele esteja essa expiação é porque realmente esse espírito cometeu algum um delito se afastou das leis de Deus e ele tenha que resgatar e ele talvez assim olha você vai levar como expiação expiação é quando você não pode escolher você tem que vir com aquela provação você vai ter que passar por aquela dificuldade não é sua escolha provação é quando nós estamos preparados aí você vai passar por essa provação você estudou você teve um tempo na escola agora você vai fazer a prova então você vem para passar por uma provação expiação você não estudou você só vazou a aula você só fez o que você quis agora você vai levar como expiação bateu os pulos vai e passa por essa dificuldade então é uma possibilidade que pode ser que o espírito tenha passado por isso e na conclusão destas três questões aqui ele diz assim vale lembrar que a cura operada foi a cura física mas sabemos que toda a enfermidade ou grande parte dela tem raízes nas ações do espírito então as enfermidades é do espírito se é do espírito pode vir de outras pode não vem de outras encargações não é do corpo material é do espírito então acompanha o espírito essas dificuldades temos que lembrar que apesar do processo hemorágico ser um problema físico havia uma ascendência de ordem espiritual afinal ela já havia passado por vários médicos e não havia conseguido a cura então isso demonstra dar um entender para nós que sim era um problema espiritual e que vinha de outras encarnações porque ela havia buscado tudo o que estava no seu alcance naquela época e nós sabemos que Deus é pai amoroso justo ele daria as condições de nós buscando pela solução ele apresentaria a solução se fosse importante e necessário para cada um de nós mas ele dá aquilo que nós precisamos e como nós não sabemos o que precisamos nós sabemos o que nós queremos e nem sempre o que queremos é o melhor para nós então com esse entendimento a gente vai entendendo as curas de Jesus e vai colocando mais numa possibilidade assim bom eu não posso esperar que eu venha no dia de cura seja curado em todos os meus males e você aqui como se colocasse a minha identidade numa máquina de xerox e saísse uma nova do outro lado não vai ser isso vamos ver o que eu mereço qual é o aprendizado que eu tenho que ter com essa doença que me atrapalha agora que me incomoda qual é o aprendizado que eu tenho que ter por que me veio essa doença o que eu posso aprender com ela então são perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos para que nós aprendamos a lidar com essa doença e em nenhum momento aprendendo a lidar deixamos de buscar em todas as passagens do Cristo ele diz busca levanta e anda bate e a porta vos abrirá acredita na sua fé a tua fé te salvou então é necessário que nós tenhamos isso em mente e que nós façamos a nossa parte compreendemos que os desequilíbrios ou infernidades do espírito tem início com abusos afastamento da lei divina quem cumpre a lei divina tem vida como está no livro dos espíritos na questão 614 o que deve entender por lei natural essa pergunta do livro dos espíritos e os espíritos respondem a lei natural é uma lei de Deus é única verdadeira para a felicidade do homem ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer ele não é infeliz senão quando se afasta dela ou seja se eu me afasto da lei de Deus gero enfermidade livro dos espíritos questão 614 muito claro muito simples né de fácil entendimento nós não podemos nos afastar das leis de Deus porque se nós nos afastarmos das leis de Deus nós não teremos os benefícios da espiritualidade que trabalham em nosso favor e ele quando Jesus disse bata a porta que a porta vos abrirá é o mesmo que ele disse assim olha nós estamos aqui esperando para ter curado peça a cura acredite que a cura é possível acredite que você merece o melhor que você é um filho de Deus um filho do pai e nós estamos aqui para dar não bater nessa porta não é assim que nós agimos nós não temos essa ação de bater nessa porta para nos auxiliar em Levíticos 17,14 diz que a vida está no sangue então será que essa mulher não estava perdendo a vida se a vida está no sangue e ela tinha uma hemorragia ela estava perdendo a vida ela estava lutando para ter a sua vida de volta porque ela não conseguia viver com aquela hemorragia porque era um problema diário semanal mensal anual 12 anos ela estava perdendo a vida então essas enfermidades que nos atacam será que nós não estamos perdendo a nossa vida por falta de nós nos aproximarmos das leis de Deus por falta de nós buscarmos o que é certo por falta de nós termos uma opinião mais seletiva sobre o que está acontecendo na nossa sociedade porque tudo que se coloca na televisão no jornal e diz isso é legal isso é verdade isso é possível mas acreditamos como verdade nem tudo que a televisão mostra nem tudo que eles pregam porque é uma mídia mundial ela tem o interesse de direcionar o povo para onde os interesses financeiros dessas mídias e dessas empresas que financiam se nós não nos cuidarmos nós trocamos os valores morais do evangelho que é o que nos interessa por essas informações não que nós não tenhamos que ver as notícias mas que nós tenhamos o discernimento de compreender o que essa notícia está falando ela está de acordo com o ensinamento de Jesus ela me afasta dos ensinamentos da moral de Jesus então se ela me afasta não serve para mim porque ninguém serve a dois senhores se qualquer informação que eu ver está de acordo com o evangelho está de acordo com a moral serve para mim porque eu sou cristão e eu sigo as leis morais se ela não está de acordo ela não me serve e se ela não me serve eu deixo para lá e não vou defender como certo uma informação que não é certa só porque a mídia falou que é certo que é possível que é aceitável é aceitável lá para eles eu não eu tenho o evangelho como referência e em cima do evangelho eu vou fazer isso quantas pessoas hoje estão passando pelo mesmo processo dessa mulher como se a vida estivesse indo embora o nosso estado de desarmonia com as leis de Deus gera uma espécie de morte espiritual uma sensação de que a vida perdeu o sentido como se a vida perdesse o brilho Jesus disse eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância eu vim para que todos tenham vida então se nós quisermos termos essa vida proposta por Jesus nós temos que seguir as leis de Deus o roteiro é simples não é complicado e aí é a nossa escolha termos o evangelho e no livro Vinha de Luz como Emmanuel já havia comentado no capítulo 157 ele diz assim a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano provavelmente no corpo humano mas enfim saiu o campo humano pode ser corpo humano está falando de um só o campo para todos os humanos qual se a carne fosse tocada de maldição entretanto podemos afiançar eu coloquei afiançar em vermelho para chamar atenção porque podemos é Emmanuel falando isso podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferências psíquicas é positivamente diminuto a maioria das moléstias procede da alma e das profundezas do ser então as nossas moléstias do hoje são resultado das nossas ações em vidas passadas ele diz aqui a maior parte então vamos nos se colocar na posição de vítimas de coitadinha de mim porque é de vidas passadas eu não me lembro de vidas passadas eu não tenho nada a ver com as vidas passadas ou eu vou me colocar numa posição de dizer olha eu sou um espírito imortal cometi erros atrás e vou procurar não cometer mais vou procurar corrigir esses erros através do meu trabalho no bem porque todo o trabalho no bem faz com que nós paguemos essas dívidas anteriores e essas enfermidades que estão no meu espírito ainda eu vou tratá-las eu vou buscar trabalhando no bem me aproximando das leis de Deus por certo que eu vou encontrar uma uma se não uma cura um caminho aceitável compreensível para o problema que eu estou vivendo e no livro Gênesis no capítulo 14 no item 31 Allan Kardec coloca para nós a seguinte informação para desmistificar é milagre? não é milagre é preparação Kardec diz assim a cura se opera pelo meio da substituição de uma molécula sã em uma molécula malsa ele está sendo claro num tratamento como hoje vai ser o médium mais ou o espírito que vem ao trabalho pode ser do homem ou do espírito ele vai pegar a modificação dessas moléculas as que estão doentes vão tirar e colocar células boas se eu não mudar o meu procedimento eu vou deixar essas células boas doentes de novo o que eu preciso fazer para mudar eu tenho que rever a minha vida se a minha vida está pautada próximo às leis divinas se eu estou trabalhando se eu estou me esforçando não está se pedindo a perfeição e se eu estou usando o medicamento semanal em casa que é evangelho no lar oração todos os dias se nós esquecer não tem nenhum problema todo mundo esquece da oração tem dia que você levanta cedo e você está tão preocupado com os afazeres que dá até exato e diz nossa nem orei ainda você já está 100 quilômetros de casa é normal mas quando você esquece que você não orou você pode fazer oração você pode estar no trabalho pode estar no carro obrigado pelo dia obrigado pela saúde obrigado pelas oportunidades essa gratidão a Deus então é com o que faz que nos aproxime dessa dessa conexão mais constante com as leis divinas e ele diz o poder curador está pois em razão da pureza da substância inoculada ele depende ainda da energia da vontade que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração enfim as intenções que animam aquele que quer curar e aquele que quer seja homem ou espírito então o médium de cura ele vem de boa vontade ele já vem se cuidando há muito tempo porque ninguém se torna médico 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 de cura simplesmente porque quer amanhecer hoje agora eu vou trabalhar com parado fazer parado e ser médium de cura né como se fosse uma profissão o médium ele tem a mediunidade ostensiva ele começa a trabalhar no bem ele sabe que a mediunidade dele é com Jesus não é uma mediunidade afastada de Jesus porque senão essa mediunidade não terá sentido e os atos do médium diário ele começa a mudar ele começa a mudar sua maneira de ser e começa a ter mais cuidados ele não se torna santo mas ele passa a ter mais cuidado com as suas ações porque se o médium ele não tiver esse comportamento ele não vai promover cura nenhuma porque os espíritos não vão perder o tempo deles com quem não perde tempo em se melhorar então a necessidade do médium querer curar é o primeiro passo seja o homem ou seja o espírito se o doutor Fritz chegar aqui hoje curar ninguém na hora hoje tirar o dente de fogo o espírito não quis então agora é lógico que é um comentário de brincadeira porque esses espíritos trabalhadores eles são muito sérios eles são pontuais eles seguem todas as normas pré-determinadas eles não perdem assim como nós perdemos então por isso que é importante essa conexão o médium tem que querer o médium tem que se preparar e o médium estando preparado ele começa a efetuar um trabalho e esse trabalho começa a apresentar resultado o espírito vem e faz a mesma coisa o espírito já está comprometido os espíritos benfeitores eles só estão esperando nós nos prepararmos eles já estão muito bem preparados o fluido sendo dado como matéria terapêutica deve atingir a desordem orgânica para reparar então quer dizer esse fluido que segundo Kardec que ele vem de forma terapêutica ele vem para aquelas regiões onde nós temos a enfermidade aquilo que está em desordem para recolocar em ordem a desordem para repará-la pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente a confiança em uma palavra a fé do enfermo então olha como Kardec explica isso primeiro aquele o médium que se propõe a fazer esse trabalho tem que já ter passado por esses pontos e tem que estar trabalhando e tem que querer ele quer curar ele quer fazer esse trabalho aí vem o trabalho do espírito que vem auxiliar o médico que sempre esses espíritos estão à disposição e depois vem a vontade do doente querer a sua fé porque se o doente diz ah hoje não tenho nada eu vou lá não sei o espírito a ver se eu curo meu joelho eu curo a minha perna eu curo a minha cabeça mas você não ia você diz ah mas saiu só eu resolvi vir para pai outro dia eu vou lá quer dizer com esse comportamento com esse pensamento o que está precisando da cura não vai alcançar a cura porque o comportamento dele não é de alguém que confia de alguém que tem fé alguém que se prepara para isso não eu vou me preparar e vou talvez eu não perceba a cura porque talvez essa moléstia essa doença seja benéfica para mim que continue então mas é muito importante a fé do necessitado aquilo que assim que foi o que aconteceu com a mulher ela desejou mesmo Jesus não sabendo ela desejou e ela sabia que se tocasse nas vestes dela e assim é para nós e no mesmo no livro na Gênesis no capítulo no item 18 do mesmo capítulo ele fala das qualidades dos fluidos sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica do fluido dos fluidos espirituais ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido olha que interessante a gente sempre acha nós somos matéria o nosso corpo é matéria o nosso perispírito ele é fluídico e ele tem facilidade de receber esses fluidos benéficos que vem só depende da nossa vontade então não é um milagre é um trabalho é um processo a ser feito e precisa da nossa da nossa contribuição da nossa colaboração da nossa predisposição e do nosso querer se nós não quisermos no livro A Força Soberana de Miramês ela fala assim quanto mais puro o coração mais puro os fluidos que atraímos Jesus nos mostrou a pureza de sentimentos mais elevados que já viu no planeta com os quais operou curas instantâneas a necessidade de nós trabalharmos o nosso coração e cada vez tentarmos tirar do nosso coração todo o mal todos os vícios substituir por compaixão por caridade por respeito por entendimento por compreensão da dificuldade do outro compreender que o outro às vezes está num dia ruim às vezes nós estamos num dia ruim também esperamos que os outros compreendam então nós temos que ter essa compreensão compreender o outro que o outro pode não estar num dia bom se nós fizermos isso nós vamos adquirindo esse sentimento para o nosso coração melhorando o nosso coração porque o nosso sentimento o nosso pensamento para com os outros vai se melhorando e aí tanto nós vamos estar mais capacitados como médium de cura para curar como médium espacista para contribuir com as energias que vêm beneficiar como André Luiz falou nas obras dele que durante a palestra pública a mulher grávida foi auxiliada dependeu do fluido animal dos trabalhadores que estavam em volta ou de frequentadores que estivessem às vezes o frequentador está mais bem preparado do que o passista e aí a espiritualidade sabe reconhecer aonde tem bons fluidos você está no trabalhador da casa no passista ou você está naquele frequentador que tem um comportamento mais equilibrado e oferece as energias mais benéficas para a cura daquele momento mas quanto mais nós prepararmos o nosso coração mais preparado nós estaremos para auxiliar sempre em qualquer posição que nós estivermos ocupando e no livro Gênesis capítulo 15 item 11 Allan Kardec Jesus tinha pois razão em dizer a vossa fé vos salvou compreende-se aqui que a fé não é uma virtude mística tal como certas pessoas entendem mas uma verdadeira força atrativa ao passo que aquele que não tem a opõe a corrente fluídica uma força repulsiva quer dizer aquele que não tem fé segundo Kardec ele opõe a essa corrente fluídica que viria para nos beneficiar mesmo que eu esteja doente mas se eu não tenho fé eu oponho uma corrente repulsiva essa corrente pelo menos uma força de inércia se não for repulsiva pelo menos é uma força de inércia que não vai ter efeito que paralisa a ação segundo isso compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal estando em presença de um curador um pode ser curado e o outro não a diferença vai ser a fé de cada um se eu não tenho fé eu posso criar uma força repulsiva ou uma inércia não permitir aquela corrente fluídica vem até o meu organismo e me beneficia então é uma explicação bem simples do André L. Kardec no livro Gênesis e a cura pela fé em Hebreus 10,38 o justo viverá pela fé em Hebreus 11,1 a fé é o firme fundamento das coisas que esperam a prova das coisas que não se vêm então nós falamos disso mas nós não estamos vendo nós temos que ter fé para acreditar que hoje realmente o espírito do Dr. Fitts venha em auxílio dos necessitados daqui hoje e nós temos que mesmo que nós não vejam nós estamos aqui na Casa Espírita segundo as obras subsidiárias do Espiritismo diz que cada cadeira dessa tem um equipamento hospitalar para atender cada um as suas necessidades eu não estou vendo nem equipamento hospitalar mas a fé faz com que nós acredite que a espiritualidade realmente está aqui trabalhando em nosso benefício e nos atendendo com aquilo que cada um de nós precisa bem-aventurados os que têm os olhos fechados essa passagem bem-aventurados os que têm os olhos fechados eu já passei um pouquinho do tempo me desculpe mas eu preciso concluir porque é muito importante o tempo o cura de Arnes que está no Evangelho esse cura de Arnes era um padre na França e ele promovia curas e depois que ele desencarnou ele foi chamado para uma cura numa reunião mediúnica na sociedade dele em Paris onde Allan Kardec invocou o espírito e ele deu essa mensagem estavam esperando que ele viesse para curar uma cega e ele dizia assim mas se você soubesse o quão bom é essa cegueira para você você não pedia para ser curada além do mais eu não curo ninguém sem que Deus queira então o cura de Arnes é uma uma história fantástica desse padre e ele se coloca numa posição de humildade que não é ele que cura é Deus então não é o médium que cura é Deus que cura Deus é que permite a cura de cada um Deus é que dá as possibilidades para cada um conforme as nossas necessidades então o cura de Arnes ele diz assim olha você não sabe o quanto que essa cegueira é benéfica para você se você soubesse você nem pediria para voltar a enxergar porque o o cego de nascença não pediu para Jesus para voltar a enxergar e ele ficou com a cegueira dele mas foi Jesus tomado de compaixão e aqui o cura de Arnes ele tomou da mesma atitude e por último era só um lembretezinho se vocês veem aqui em cima está 12h02 era meia noite e dois eu tinha terminado a palestra e eu recebi no facebook essa mensagem eu falei nossa tem tudo a ver com o tema que eu estou falando lá né e aí a mensagem que está escrito nesta noite os guias espirituais descerão sobre o celular e irão levá-lo a locais de regeneração e cura iluminando e limpando o seu caminho para as bênçãos que estão chegando aí eu resolvi colocar porque isso tem uma importância de saber a importância de quando nós formos dormir a nossa oração é pedir a espiritualidade que nos dirija para departamento de ensinos departamento onde nós possamos ser úteis aonde nós possamos contribuir mesmo que nós acorde no dia seguinte e nós não nos lembremos o que fizemos à noite mas esse pedido esse cuidado essas orações elas são muito benéficas porque se nós não orarmos e não pedirmos aí quem vem buscar nós à noite só Deus sabe nós sabemos nós sabemos quem vem nos buscar à noite é simples de nós saber não precisa fazer regressão de memória é só saber qual é a coisa que mais você pensa o que mais você quer fazer se você está mais conectada com vícios do cigarro da droga do álcool do sexo qualquer vício da comida à noite você não orou você está lá por sua conta e eles vêm te levam para um banquete de comida se for um glutão sexo se for uma pessoa viciada em sexo e assim por diante cada vício cigarro para a nicotina eles vêm e te levam para uma festa de cigarro ou outras drogas mais pesadas os espíritos vêm de fé então isso depende de nós de nós fazermos uma oração decidirmos para sermos encaminhados a um departamento de regeneração porque nós precisamos ter a nossa saúde restituída muito obrigado a todos tenham um bom domingo de pedro de pedro e aí